A soberba te impede de ouvir os outros. E muitas vezes nós precisamos. O eco da nossa voz parece muito gostoso, mas ele tende a dizer apenas o que nós gostamos de ouvir. Nós tendemos a dizer para nós apenas o que nós gostamos de ouvir. É importante ouvir outras vozes. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui ainda com Pedro em Lucas, naquele momento em que Jesus disse para Pedro que Pedro iria negar Jesus e Pedro diz, todos podem me negar, te negar menos eu. Ou seja, ele está dizendo que Jesus está errado. Jesus vem, você vai me negar. Mas ele corrige Jesus. A soberba é isso. Eu disse, eu falei, bom dia, graça e paz. Eu falei aqui agora no começo que nós precisamos ouvir outras vozes sempre, porque a nossa voz, ela procede do nosso coração, que é corrupto e enganoso. E essa nossa voz é uma voz que sempre fala coisas boas a nosso respeito. Esse coração é maligno nesse sentido de mentir sobre nós mesmos. Por isso a importância é de ouvirmos outros. Nós sempre achamos que nossas motivações são as mais puras, que nós somos os melhores. Por isso a importância é de ouvir outras vozes. Na multidão de conselheiros a sabedoria. Mas a arrogância não permite isso. Não permite. É o Cristo dizendo para Pedro. Pedro, ouça. E Pedro nega. Não é um absurdo? Pense, por exemplo, no menino que não quer ouvir o seu pai. Por achar que é melhor que o seu pai, já sabe mais que o seu pai. Mesmo não tendo um pingo da experiência de vida que o pai tem. Geralmente o que acontece com eles? Se dão mal. Isso para mim é tão claro. Porque vocês que me acompanham aqui, eu jogava futebol, eu jogava mais ou menos. E aquilo que eu fiz de mais ou menos tem tudo a ver com o meu pai. Tudo que ele me instruía. Óbvio, às vezes, sei lá, quando eu era pequeno eu conseguia fazer tudo o que ele falava, mas eu lembro vividamente que as coisas que eu fiz e me levaram a me destacar onde eu estive, me destacar um pouco, tinham a ver com tudo o que o meu pai me ensinou. Exatamente tudo. Tudo assim, tudo de bom que eu fazia ali em campo. Nossa, como que tudo tinha a ver com o meu pai? E desde muito pequeno eu sempre, quando eu era garoto eu prestava muita atenção. Eu não sei, só ele para dizer se eu conseguia executar o que ele falava. Mas eu lembro que dentro de mim eu tentava pelo menos. Eu lembro de tudo. Ele falava, ó, você tem que estudar com as duas pernas. Ó, você tem que driblar assim, ó. Você começa aqui na ponta e dribla assim na diagonal, porque é mais fácil. É mais fácil de driblar assim, você foge dos caras. Enfim, ele dizia para mim, olha, você tem que pensar na próxima jogada. Olha, o Romário dava de bico muito rápido e às vezes não dava para chutar, então você tem que ser muito rápido ali dentro da área. Enfim, era tudo que eu tentava fazer. Agora eu brinco ainda, né, mas eu estou muito velho e estou toda hora me machucando. Mas ouvir o pai da gente, né, poxa, pelo amor de Deus, como que faz a diferença, como que muda a nossa história. Mas o arrogante, ele está fedendo a leite e acha que já sabe de tudo. O arrogante também, não tem um pastor sequer que presta para ele. Ele não ouve ninguém. Não tem uma igreja que presta. Por quê? E eu sei, tem muitas igrejas ruins aí. Mas tem muita gente assim, ó. Eu sei que tem cidades que, às vezes a cidade inteira não tem uma igreja que presta, eu sei. Mas tem muita gente que é o desigrejado que é porque ele acha que não existe uma igreja à altura dele. Tem gente que é assim mesmo. Tem gente que acha que não existe um pastor à altura dele, que não é digno o bastante dele, da inteligência dele, da visão que ele tem e por aí vai. Por isso ele não pode ouvir ninguém, a não ser o eco da própria voz. Eu lembro do Charlie Brown, lembra do Charlie Brown e do Snoopy? Um dos personagens, eu não lembro se foi o Charlie Brown, eu acho que não foi o Charlie Brown, mas ele dá um discurso e aí ele se emociona no meio do discurso. Aí alguém pergunta, por que você está chorando? Porque eu nunca ouvi um discurso tão lindo assim. Se emociona com o eco da própria voz. Então a arrogância faz com que a gente não queira ouvir os outros. A arrogância faz isso. Lembra, por exemplo, quando o Davi peca, ele faz o censo? Joab o avisa, não faça isso. Ele não escuta. Ele não escuta. A soberba nos impede de ouvir a todos, inclusive Deus. Inclusive Deus. Não ouve o conselho do cônjuge? Não ouve ninguém. Não ouve ninguém. O soberbo se recusa a ouvir. E por isso, isso precede a queda dele. A soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. Ouvir os outros. A importância de que Deus opere um milagre em nós, para que possamos ouvir outras vozes. Isso aqui é interessante como que a própria inteligência, a própria inteligência da gente, tem muito a ver com isso. Porque, por exemplo, você muitas vezes, você aprendeu algo errado. E aí você ouve uma coisa diferente. A grama é rosa, você ouviu a vida toda. Aí alguém chega e diz que a grama é verde. E dá argumentos refutáveis. Mas a arrogância não é o intelecto que não deixa ouvir. É a arrogância. Ou seja, a arrogância nos torna estúpidos. A arrogância não ouve ninguém, a não ser a própria voz. Por isso Deus resiste ao soberbo. Por isso a Bíblia declara, se o meu povo se chamar pelo meu nome, orar e se humilhar. Por isso é tão importante que Deus nos quebrante. Como ele faz isso, né? Eu vou falar mais disso, acho que amanhã. Como que Deus nos torna humildes. É só ele mesmo para nos tornar humildes. Mas é isso. O soberbo não ouve ninguém. Só escuta o eco da própria voz. Quando eu falo isso, ele não ouve ninguém, é claro que ele escuta, ele está ouvindo ali. Mas a arrogância dele não permite que ele ouça de verdade, que ele pense mesmo nos argumentos, que ele analise. Não, a soberba não o deixa ver. Porque a soberba diz a ele, você está certo, você está sempre certo. Então é nesse sentido, ouve sem ouvir. É isso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, ajude-nos a sermos humildes e a termos um coração disposto a ouvir. Guia-nos, ó Pai, por meio da tua santa e bendita palavra. Ajude-nos, Senhor, transforme as nossas vidas. Quebrante-nos a cada dia, porque precisamos do Senhor. Precisamos da tua mão poderosa sobre nós. Que a graça do Senhor seja conosco, que o teu Espírito Santo seja conosco, nos quebrantando e nos tornando humildes a cada dia. Precisamos do Senhor desesperadamente. Para ouvir a tua voz, quando o Senhor falar conosco, através do nosso pai, do nosso pastor, através de um irmão, através de um cônjuge, através do nosso cônjuge. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E quebranta os nossos corações. Porque o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ó, nós queremos a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã eu vou falar como que Deus nos torna humildes. Até amanhã.